Muita gente tá me pedindo no meu inbox pra eu falar sobre o preconceito que dizem que o Bolsonaro tem. Gente, se vocês prestarem bem atenção nos vídeos, o preconceito que ele tem não existe. É uma coisa imposta pela mídia esquerdista. O que ele diz sempre ser contra são as cartilhas nas escolas. Isso eu sou contra. Eu também. Depois de tanto tempo que eu resolvi me assumir transexual e hoje eu sei o que eu quero pra mim. Uma criança de seis anos não tem a sua identidade formada ainda. Ela não tem a sua cabeça formada ainda pra esse tipo de situação. Aí vocês querem ensinar pra uma criança de seis anos o que é gênero. Se nem os pais estão sabendo direito que é isso. Gente, por favor, vamos fazer o seguinte. Cada coisa no seu tempo. Deixa a criança brincar. Criança tem que ser criança. Vamos tentar ensinar com respeito. Pra as pessoas entenderem o que é cada um. E colocar cada um no seu lugar. Vamos fazer isso. Ok? Obrigada. Beijão. Beijo, pessoal.